Revera Caps, se você tá aqui nesse vídeo é porque tá buscando mais informações sobre esse produto e eu tô aqui exatamente pra esclarecer suas dúvidas sobre ele. E eu quero aproveitar esse vídeo também, pessoal, pra deixar aqui alguns alertas sobre o Revera Caps. Então, se você tá aí super interessado, tá pensando em comprar esse produto e não quer se arrepender, então fica aqui comigo até o final desse vídeo pra você não perder nenhuma informação. E vamos lá, né, gente? Agora, o que que realmente é o Revera Caps? Como é que esse produto realmente funciona? Bom, pessoal, o Revera Caps é um suplemento alimentar, ele vem num potinho, tá? Ele é em cápsulas. É um produto que é formulado com base em ativos naturais, então a gente já faz a utilização dele de uma forma bem mais tranquila, porque por ser um produto com base em ativos naturais, ele não causa nenhum efeito colateral. E, pessoal, posso falar aqui pra vocês com garantia que é um produto incrível, é um produto riquíssimo. Ele tem ali na sua composição ingredientes como resveratrol, ácido hialurônico, colágeno, retinol e vários outros ingredientes que têm um potencial absurdo de revitalizar a nossa pele, de combater as rugas e outras marcas de expressão também. Aquele famoso pezinho de galinha, aquele bigode chinês que incomoda muito, principalmente as mulheres. Além disso, é um produto que vai deixar a sua pele mais hidratada, mais uniforme, né? Mais firme, com aquele aspecto lisinho. Ele vai agir também tratando ali a questão das acnes, né? Diminuindo a aparência, a recorrência de espinhas na pele. E, pessoal, tem assim uma diversidade de outros benefícios. Só que assim, pessoal, lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que queria deixar alguns alertas, né? O primeiro alerta é pra que vocês não comprem esse produto achando que ele é milagroso, achando que vocês vão ter resultados da noite pro dia, porque não vão. O Revera Caps, pessoal, ele é um tratamento, tá? E você precisa ter consciência disso. Então, pra que você realmente tenha resultados, você precisa tomar o suplemento todos os dias, fidedignamente. E o que eu mais recomendo, já que a gente tá falando, né, de um tratamento, é o ideal é que você faça aí o tratamento por pelo menos 3 meses pra garantir os melhores resultados. E o segundo alerta que eu queria deixar, pessoal, é só pra que vocês tenham cuidado com o local onde vocês vão tentar adquirir o Revera Caps. E eu tô falando isso porque ele só pode ser adquirido lá pelo site oficial. Então, pra que você não corra nenhum risco, né? A gente sabe que quando o assunto é compras pela internet, a gente precisa, sim, ter um cuidado redobrado. Então, pra que você não corra nenhum risco, se certifique antes de adquirir, tá? Confira ali se tá adquirindo pelo site correto. Que, como eu falei pra vocês, né, gente, o link do site oficial eu já deixei, inclusive, aqui abaixo na descrição, é justamente pra ajudar vocês. O produto aprovado pela Anvisa, você tem também direito a vários outros benefícios. Tem desconto, tem frete grátis, lá pelo site oficial tem garantia estendida. Então, olha, não tem desculpa pra você recuperar a sua autoestima, pra você voltar a ter aí uma pele mais bonita, mais saudável, mais macia, uma pele mais hidratada. Uma pele que faz com que você se sinta bem consigo mesma, né? E voltando, obviamente, a ter qualidade divina. E caso tenha ficado também qualquer dúvida, pessoal, é só deixar a dúvida aqui abaixo nos comentários que eu vou gostar muito de responder vocês. E é isso, pessoal. Essas aqui eram as informações que eu queria repassar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Vou me despedindo por aqui. Tchau, tchau!